Está preso isso? Mais ou menos Caralho 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 Ó como é que tá aí dentro Lotado Ó chegamos já na ocorrência Olha aí ó Ó o Jacques aí E aí esse cara aqui deixou de fazer o aniversário dele Deixou de fazer a festa dele hoje Pra estar aqui com a gente Bacana hein papai Se ele fala que é a festa dele eu não ia fazer o evento Vesse betão na área Tá aí o nosso grande irmão Rafael Uma salva de palma pra Ritana Pra quem não conhece Pariu Aí ó O chefe é tão bonito hein mano Arrumado Parabéns aí meu amigo É fera demais Apresenta muito Ah quem tá aqui Safado Cumpim Eita Acabou de montar Zero Ó carimbado hein Vambora Ó o Domênico aí ó Chegou escaralhando já Porra velho Porra velho Tinha que ser você né Carimbamos já hein Ó Vambora Ó o Jacques aí Ó o Ó Ó Por isso, escute elas e tenha reconhecimento do amor para o garçom do Flamengo. É isso aí, Jackson, montando toda a potência dos estiletes na pista. Olha o cara aqui, dá um recado, Fabinho. Terça-feira às 8 horas da manhã, Mundo Alto. Não esquece, não esquece. Vamos lá, Leandro. Leandro, cabeludo, muita história para contar. Vamos embora. Abra radical e drift, não perca. Tamo junto. Aí, olha o cara aqui. E aí, irmãozão. Bonito o bagulho, hein. Agulho maneiro, hein. Ai, quase. É isso aí, apê, hein. E aí, o pessoal tá descolando com todo motorista. Tá? Tá descolando com todo motorista dele. E aí, olha o cara. E aí, o cara. Tá louco aí. E aí, mete azul aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? 1, 2, 1 O que é isso? O que é isso aí? Ó quem chegou E aí Já tá tomando de porra da cissa Já tá desvando Ó, ô Megazona E o 01 Agora fodeu pai A cara de cansado do indivíduo Tá sem dormir quantos dias chefe? Semana toda Primeiro rolezinho do carro hein E aí 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 Está raro! É um destruidor, miado! Ele esqueceu! Esqueceu! Olha a Megazona aí, ó! É diferente, meu! Olha o Domenico vindo aí, ó! Caralho! O que vai dar, né? A graça é vigilar, ó! Olha aí! Olha aqui, olha aqui! O que vai dar? O que vai dar? O que vai dar? É um desigual! O que vai dar? Mais um ajuste na potec Olha os caras ai Fala pro pai, bebê Aspiradão Olha os caras Não esqueço, nem deixo pra depois Tiro pro alto Só pra fazer teste Vi na Intratec Vitor Pra que não me importar Que conheço que você Pra que não me importar Você Me perdoe o meu Me perdoe o meu Você Me perdoe o meu A vida é você Que conheço que você Tuve o meu Que conheço que você Você O teu O teu O que é isso? 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 O Aritana tá peidando, vai me prestar bomba d'água pro moleco pra não disputar comigo, porra! O que é isso? 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 Eu tô no meu lazer! Fala tu! Tô no meu lazer E aí? O cara bota para trabalhar Tá soldando o que ele, viado? A garganta tá seca, Daniel? Tá seca, tá seca. Vagabundo é muito doido. Pera, vai, deixa eu ver aqui. Tá. Vagabundo é muito doido. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O carro, Gaia, está com problema de embreagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Espírito da Destruição 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 Galera, temos a do Mói, e temos essa aqui que é zero, mas também é do Mói. Muito bom esse clima aqui, galera, muito top. O pessoal das motos lá, da Willys. Como que é isso? Muito bom. O que é isso? Isso é bom demais! Isso é bom demais! Isso é bom demais! Música Nasceu o Patomávia Música Como é que vem? Como é que vem? Como é que vem? Música Cadê Ludo? Cabeludo ali Cabeludo ali Cabeludo no toque do Chevette Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vai ficar parado lá. Vamos 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 lá. Caralho! E aí filhão? Bona? Bagulho doido né? Máscara não! Máscara nesta lá! O relacionamento no Brasil! Atenção! Atenção! Vamos estar... Tem ex-tempo da vacance! De cá matouro Em ex-tempo da... Atenção! JGN ômega 04 Jgm 9904 ônibus, temos um leco aí, 9904 ônibus, lindo leco, 9904 ônibus, temos também a posição Nissan RKN 5F39, atrapalha o caminho, repetindo, RMS 3305, 9904 ônibus, eita, temos um crio de placa final 0911, e um Nissan RKN 5F39, favor, retira seus carros para passagem, obrigado comissão de toma-toma comissão de toma-toma O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?